Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawks Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje nós vamos aqui começar a série dos melhores jogadores do PES no geral Já comecei a série dos melhores para a Master League E agora vou começar os melhores por posição Então nada melhor que começar pelos melhores atacantes Então eu sempre vou estar separando aqui os 20 melhores de cada posição Depois vou fazer os 20 melhores centro-avantes Aqui nessa lista está os 20 melhores jogadores de posições de ataque Seja centro-avante, ponta ou segundo atacante Então começando de baixo para cima Vamos lá Temos aqui em 20º lugar Se dá para falar assim O Lukaku do Manchester United Eu achei até que o Lukaku podia estar um pouco melhor Lukaku se destaca ali pelo tamanhão dele Tem 1,90 mas tem muita velocidade Finaliza muito bem A habilidade ofensiva dele é muito grande Jogadoraço pessoal Aqui aparecendo empatado com o Lukaku ali com o overall 87 O Alex Sanchez do Manchester também É jogador que cai muito bem pelos lados do campo Muito driblador Bom aí para puxar contra-ataque Empatado no mesmo overall tem o Icardi também Centro-avante da Inter de Milão O argentino aí tem 91 de finalização, 90 de cabeçada O Icardi teve uma melhora bem grande em relação ao PES 2018 Empatado também no mesmo overall tem o Diego Costa do Atlético de Madrid Diego Costa já é um jogador um pouquinho mais trombador Já não é tão assim finalizador né pessoal Apesar de meter muitos gols Eu gosto bastante do estilão do Diego Costa É um jogador também muito importante para você ter no time Para criar jogadas de ataque Empatado também no mesmo overall de 87 Está o Benzema com 87 de overall O Benzema está bem matador também nesse jogo aqui Eu esperava até que ele desse uma caída no overall Mas continua afiado o Benzema O computador toma apelação com ele meu pessoal E o destaque dele realmente é o controle de bola ali 94 O Benzema é um jogador que domina muito bem a bola Domina muito bem lançamentos Jogadorasso também No mesmo overall de 87 tem Marco Reus aqui Jogador que está na seleção da Alemanha Surpreendente até né O Reus está por aqui Já é um jogador de um pouco mais de jogo em equipe né pessoal Tem bastante velocidade Jogador que cruza bem arma bem jogadas É aquele atacante mais pelos lados do campo A Aubameyang aqui já subiu para 88 o overall A Aubameyang é um dos meus favoritos Por enquanto aqui nesse pass Joguei já bastante com o Arsenal Está muito apelão E é claro né pessoal Se destaca aí pela velocidade absurda que tem 97 de velocidade 96 de explosão Além de tudo é bom Cabeceador E finaliza bem cara a cara com o goleiro No mesmo overall do Aubameyang Temos aqui o Dybala também Jogador argentino aí da Juventus Excelente jogador galera Bate muito bem de R2 Finaliza bem também É um cara assim que Pouco até valorizado né Tem muita gente que Acho que o Dybala não é de nada Mas joga demais cara Um jogador assim que Eu com certeza gostaria de ter No meu MyClub né Temos aqui o Felipe Coutinho também Empatado ali com 88 do overall Coutinho Aqui no jogo está como ponta esquerda Mas ele não é bem assim Um atacante né pessoal Ele é mais um meio campista Eu coloquei ele na lista aqui Porque no jogo ele é ponta esquerda Mas é também um jogador espetacular Finaliza muito bem da R2 Bate bem falta Conduz bem a bola É um jogadoraço também Empatado ali com eles Tem Gareth Bale também 88 de overall O Bale é também aquele jogador Mais de ponta de campo né Mais de lateral mesmo Jogando ali nas costas do zagueiro Muito rápido Se escapar da zaga Tchau tchau E é um jogador também que finaliza bem né 85 de finalização O Bale é muito bom Subimos aqui pro overall de 89 Então Agora temos aqui o Harry Kane Centroavante clássico Harry Kane aí do Tottenham É um homem de área né pessoal Tá meio raridade hoje em dia Essa função no futebol É um jogador que fica mais posicionado Dentro da área pra fazer gols O Harry Kane é muito matador É praticamente ali Sabe tudo né pessoal Finalização acrobática Chute de primeira Bate bem pênalti Liderança também Tem boas características ali E o Harry Kane é espetacular Tanto na MyClub Quanto também pra contratar Numa Master League Porque é um jogador novo É no mesmo overall dele Temos aqui o Cavani também Que é uma santa apelação Cabecia muito bem Finaliza com as duas pernas Jogadorasso também tá pessoal Ele Teve uma queda ali Na parte do toque de bola O passe rasteiro dele 78 e 76 Mas é um cara que também joga Tanto pelos lados do campo Quanto de centroavante Subimos de 89 pra 90 Aqui Fomos pro overall agora Do Salah Foi um dos caras aí Ele também que Mais melhorou Em relação ao PES 18 O Salah Mais que merecido Também né pessoal O cara muito bom Na condição de bola Faz bastante gol Finaliza muito bem E é um cara aí Que é dos melhores jogadores Do jogo né No mesmo overall dele Tem o Hazard aqui Do Chelsea O Hazard continua jogando Em alto nível no PES Impressionante né pessoal Desde o PES Acho que 2016 O Hazard é um dos tops aí E continua muito bom né Dribble dele é 96 O Hazard no mano a mano É difícil de segurar Pessoal Jogador espetacular também É no mesmo overall Temos aqui Luizito Soares Também Outro centroavante Clássico também É 92 De finalização O Soares Teve uma boa De uma queda hein Para quem assistiu O meu vídeo aí De comparação De overall O Soares Caiu bastante Em relação Ao PES 18 Mas continua aí também Muito bom centroavante Matador como sempre Pessoal No mesmo overall dele Temos aqui o Griezmann Jogador aí francês Do Atlético de Madrid O Griezmann É um jogador Bem completo também Tanto na armação Como Fazendo gols É um jogador Que eu gosto bastante E eu tirei ele No MyClub né Essa é a melhor parte E ele tem também Muita velocidade Explosão É um excelente jogador Também para contratar Numa Master League Vai ser caro pra caramba Pessoal Mas dá para contratar né No mesmo overall Lewandowski Com 90 também Centroavante Que continua Muito afiado Aqui no PES 19 Apesar de não ter Não ter aí O Baia de Munique Né pessoal Mas o Lewandowski É possível Tirar ele aí No MyClub E também Contratar na Master League Finalizador de primeira Centroavante de área Bem clássico Também O Lewandowski Excelente jogador Subimos de 90 Para 93 Vamos agora então Para os 3 últimos É os 3 melhores Atacantes do jogo Temos aqui O Neymar então Que eu esperava Que desse uma caída No overall Mas não né O Neymar É o santo marketing Né velho É continua ali Em alta né pessoal Dribla muito bem Conduz muito bem A bola O Neymar Pode ser um time Merda Mas se tiver O Neymar no time É sempre perigoso É um cara Que realmente Difícil de marcar Eu já enfrentei Ele online Algumas vezes E tá um cara Bem liso Tá um jogador Também Muito bom E difícil de tirar No Air Club E difícil também Né pessoal De contratar aí Numa Master League Mas é um dos melhores Temos aqui O Cristiano Ronaldo Na penúltima posição Aí É um overall De 94 Maior Do que o do Neymar Cristiano Ronaldo É continua Muito bem No jogo Né Ele teve uma Uma queda Pequenininha Em relação Ao PS 18 Mas continua Um monstro Finaliza muito bem Cabeceia No mano a mano É difícil segurar Tem jogo de corpo É Completo né pessoal Cristiano Ronaldo Realmente Tem que tirar o chapéu Joga demais Aí Agora foi Pra Juventus E em último lugar É Temos aqui O Lionel Messi Também empatado A Konami ficou Em cima do muro Pessoal Ficou empatado O Messi Cristiano Ronaldo Com o mesmo overall O Messi Eu também acho Que Eu achei que Deveria ter tido Uma quedinha Nesse overall Dele aí Em razão Da temporada Mas Continua em alta Controle de bola 97 Dribble 96 Tá bem apelão Finalização dele Continua ali No 95 Cara a cara Com goleiro aí Jogador Difícil de perder O gol Viu pessoal Tirando também Que ele tem ali Equilíbrio implacável 95 Ou seja É difícil Segurar no mano a mano Lamentavelmente A resistência dele Eu não sei o que a Konami Não sei o que a Konami Pensa né Mas 76 De estamina Para o Messi É duro De Engolir essa né Pessoal Mas tá aí então Os 20 melhores Atacantes aqui Do PES 2019 É Uma lista aí Muito boa tá pessoal Qualquer um desses aqui Realmente É um bom jogador Para você ter No seu time E vai dar trabalho Para qualquer adversário E é isso aí pessoal Hoje a noite Sai mais um vídeo Aqui dos melhores jogadores E é isso A semana também Sai mais táticas Aqui no canal E eu já tô fazendo Também outros tutoriais Aí Beleza pessoal Um abração Para todo mundo E vida longa O FUTHOK Valeu Fui